Estamos de volta com mais um rolê de pokémon... Qual nome desse pokémon? Esse é o pokémon Firehead. Vou lutar contra esse pessoal aí. Quem está aí? Para de nos ouvir! Para agora! É isso, o cara quer batalhar comigo Vou jogar um Squirtle? Uh, maravilhoso! Acho que quem estava na frente... Não, eu achei que quem estava na frente era... Goom lá... Qual o nome? Esqueci do teu nome! Bagana, bagana, bagana... Era só isso, você tem, amigo? Movimento sísmico? Ih, eu quero aprender esse movimento sísmico mesmo! Eu vou trocar pelo... Ah! Quanto mais pesado, mais dano! Então eu vou substituir o Karate! E você? Licença! Isso é uma conversa particular! Ok, tudo bem! Eu vou respeitar a sua conversa! Nesse, gostaria de batalhar! Mandar um... Hadatai, bicho solto! Vamos usar um movimento sísmico! Vamos usar um movimento sísmico! Ué! Achei que esse golpe era... Era lutador! Não, eu não quero trocar, não! É porque o golpe não deu... Negócio extra! Tudo bem, né? Vida que segue! Então, vou ver o que tipo de bicho tem por aqui... Pra capturar os negócios aqui dessa área... É, peguei... Eita! Peguei level 27 com ele... Não consegui aparecer... Não apareceu nada... Nada novo, né mano? Busca lutas... Veja! Use isso! Você encontrará treinadores querendo revanche! No entanto, você tem que recarregar sua bateria! Tá bom! Acho que ninguém tem mais nada pra me informar de importante! Então, vou seguir aqui... Vou entrar nessas casinhas primeiro... Ah! Gruda pés! Eu simplesmente amo pescar! Não aguento ficar sem! Diga-me! Você gosta de peixe? Grande! Gosto do seu estilo! Acho que seremos amigos! Aqui! Tome isso, jovem amigo! Consegui uma vara velha! A pescaria é um modo de vida! É como uma boa poesia! Do mar para os rios! Vai em todos os lugares que tenha água! Entendeu? Entendi! Vou até pescar agora! Uma parada que ajuda a pescar é você registrar ela... Aí, assim que você apertar select... Já vai vir o negócio aqui! Uau! Um mal de carpe! É, vou ter que tentar só jogar isso aqui mesmo e ver se vai! E agora? E agora? E agora? Também não foi! Pronto! Agora eu usei a Ekans para deixar essa porra com uma arpe mais baixa! Por isso que é muito ruim, né? Tentar pegar bicho level 5 tendo um level quase 30, né mano? Vai ser difícil! Opa! Opa! Mas o carro foi peeeego! Não vou dar não! Não vou usar ele! Então, o SSN já está ali! Hum... Vamos lá! Vamos ver o que tem mais nessas outras casinhas! Opa! Eu preciso... Vou pegar meu Sparrow lá no Pokestrader para trocar pelo... Farfetch! Pronto! Já troquei lá já! Sim! Cadê o Sparrow? Sparrow será enviado para a ISA! Adeus, Sparrow! Ó! Animação de alta qualidade! Se recebeu o... Quinto! Obrigado! Muito obrigado! Ah, eu que agradeço. Pô, você vai em qualquer mata ali e aparece o Sparrow. Ah, esse maluco vai ficar falando. Sou o presidente do Flanclube Pokémon. Pudo mais de 100 Pokémon. Sou exigente quando se trata de Pokémon. Ah, sou, então. Você visitar e conhecer meus Pokémons? Sim. Bom, então ouça. Tá, eu vou falar várias coisas ali. Obrigado por me escutar. Quero que fique com isso. Meu Vale Bike. Será que alguém mais dá alguma coisa aqui? Não, ninguém mais dá nada. Então, cara, na verdade, tô até pensando aqui, ó. Eu não tenho Cut ainda. E o Cut eu acho que você ganha dentro do navio. Mas primeiro eu vou... Eu vou lutar contra essa galera daqui. Vamos, mas não ultrapassei. Eu quero, acima de tudo, evoluir o meu... O meu Monkey. Que eu acho que ele já passou da hora já de evoluir, né, galera? Porra. Não evolui nunca se desbraçado. Ah, já ficou envenenado. Moto envenenada. Aí, o Mega Chute pegou de jeito. Cara, eu não acerto golpe nenhum nesse desgraçado. Aí, agora acertou. Ah, vou usar item. E vencer? Perder? O que? O pessoal é meio alucinado, né, mano? Ó, o velho da Havan. Mandou um Poliway. É bizarro com, tipo, bolhas de ataque tão cocôsento. Mas, ainda assim, tipo, se alguém usar contra um bicho de pedra, tá ligado, mano? Ou então, um bicho que seja pedra e terra. Cara, o negócio tira tanto dano. Opa, matou um só. Agora, adeus. Mais gente aqui pra enfrentar. Cuidado com os fios! Que fio, amigo. Ah, ele é eletricista. Mais, né, mais. Bem, agora eu já sei que ataque lutador pega bem aço. Então, vou deixar ele na capa do macaco. Morre logo, magnemate. Hum, magneton, ó. Caraca, cara avançado. Ah, foi o único que morreu com um golpe só. Mas tudo bem. Não vou reclamar. Ganhei 600 e porrada de XP. Uh, finalmente evoluiu. Evoluiu. Agora o macaco tá ficando mais nóia do que nunca. Boa. Meus parabéns, seu nóia capa evoluiu para um Prime Ape. Fúria, não. Não, não quero prender fluido, não. Agora eu vou trocar. Agora eu quero começar a treinar o Shaumander. O Pain e o Pokémon, cuidadosamente, eles devem estar prontos. Nidoran. Nidoran. Poxa, até esquecido que eu tava com um level tão baixo. Com... O Charmírio. Meu lá, Gautilcha. Opa, boa. Deixou ele queimado. Por favor, não me deixe envenenado. Não deixou. Opa, morreu o crítico. Caraca. De três golpes, dois foram críticos. Parabéns. Viu? Agora que eu tô com um Pokémon de fogo na frente, não fica aparecendo inseto e planta pra caralho, que nem ficava aparecendo antes. Olha só. Ah, não. Apareceu a planta. Glória a Deus. Opa, level 22. Muito bom. E agora um mod. Pô, veneno não, bicho. Pô, mas ele me deu um mó dinheirão. Não. Ponto, curei o veneno. Ponto, e defesa x. Vou lutar só contra mais um e finalizar o vídeo. Cuidado, estou baixando alguns cabos. Ah, ele é de fogo, então deve ter Magnemite. Eu vou tascar o fogo pra cima dele e o bicho vai ficar doidão. Aí, sabia? Pô, bicho, ia ser o Magneton, hein? Caramba, o Magneton não leva 21 e é 10 XP pra caralho. 400 XP, tá muito bom. Então é isso aí. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio eu vou estar finalizando de vencer geral daqui, né? Dar uma exploradinha também por aí. E caçar os pokémons que tem nessa área. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Se quiser baixar o save que tiver, que eu tô jogando nesse exato momento, vou estar salvando agora e vou estar nas descrições ali o download já. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis.